Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes e novidades também a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site dele e tenho certeza que você vai gostar de alguns modelos. Realmente, manos, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Você não vai se arrepender. Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar sobre o evento do Travis Scott. Hoje à noite vai acontecer o último evento dele no jogo. Quatro shows já aconteceram e o último deles vai ser hoje à noite, às 7 horas da noite no horário de Brasília. Logo depois que eu soltar esse vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu o evento dele, aproveite. Essa é a sua última chance, né? Tenho certeza que você não vai querer perder. Lembrando que é importante vocês entrarem na partida pelo menos 30 minutos antes. Então, se você for assistir o evento de hoje à noite, logue no game, né? Por volta das 6h30. Aí você não vai ter problemas, ok? E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um item extremamente raro que foi anunciado hoje pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram lá no site deles. Machado dos Campeões do Fortnite Champion Series do Fortnite. Parabéns aos campeões do FNCS da temporada 2, capítulo 2. Hoje estamos anunciando o Machado dos Campeões. O troféu no jogo oficial para o Fortnite Champion Series. Esse item no jogo é exclusivo aos atuais campeões do FNCS até que os próximos campeões sejam coroados. Jogadores agora poderão exibir sua conquista no jogo durante seu reinado como campeões. Tipo assim, eu já tinha mostrado no canal essa picareta para vocês. Ela já tinha sido encontrada dentro dos arquivos, só que não se sabia ainda se ela será uma recompensa gratuita somente para os campeões do FNCS ou para todo mundo que participar do campeonato. E realmente só os campeões vão ter essa picareta na conta. Olhem só, nessa temporada, os campeões do Fortnite Champion Series de cada região foram esses aqui. A dupla campeã no Brasil do PC foi o Pulga e o Mojac. E a dupla campeã do console mobile no Brasil foi o Lux e também o Andrezin. Então, tipo assim, na região do Brasil, somente esses quatro jogadores têm essa picareta na conta. Então, sinceramente, acho que já dá para dizer que essa picareta é o novo item mais raro da história do Fortnite Battle Royale. E lembrando que esse item é por tempo limitado, não fica permanente na conta. Olhem só o que diz logo embaixo. Então, tipo assim, na região do Brasil, né, nessa temporada, como acabei de falar, somente o Lux, o Andrezin, o Pulga e o Mojac têm essa picareta na conta. Então, na próxima temporada, quando tiver o próximo Fortnite Champion Series, os próximos campeões vão ganhar essa picareta e os campeões anteriores, né, no caso dessa temporada, vão perder ela na conta, tá ligado? Somente se os mesmos campeões ganhar de novo na próxima temporada, aí sim, eles vão manter essa picareta na conta. Então, acho que sim, já dá para confirmar que essa picareta é o novo item mais raro do jogo, afinal, atualmente, somente 28 pessoas têm o item aí na conta, né? Olhem só o que eles colocaram no final. Para celebrar todos os campeões do FNCS anteriores, criaremos uma exceção única. Durante o torneio FNCS Invitational, o Machado dos Campeões ficará disponível no vestiário dos campeões antigos e atuais, né, pela duração desse evento especial. Estamos ansiosos para ver quem vai erguer o Machado dos Campeões no futuro, manter as suas habilidades afiadas e nos vemos no ônibus de batalha. Então, vai ter uma exceção durante o Fortnite Champion Series Invitational, que é o próximo campeonato dessa temporada, que alguns campeões do passado vão ter essa picareta disponível na conta, mas também vai ser somente por tempo limitado, né, durante o período do torneio. Logo depois, ela vai sair da conta também. Então, de qualquer forma, né, com certeza, um item extremamente raro. E, sinceramente, eu gostei bastante dessa novidade, a Epic Games recompensar, né, os campeões de campeonatos aí com algum item exclusivo. Eu acho legal, né, esse pessoal ter esse reconhecimento, né, com item super raro aí dentro do jogo. Quem sabe, né, futuros campeonatos vão ter recompensas exclusivas também, de qualquer forma, e eu achei uma novidade bem bacana pra ser comentada aqui no vídeo. E olhem só, outro assunto que eu quero discutir com vocês é sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Gigai, acho que é assim que se fala. Ele colocou nesse post uma parada que eu achei bem interessante a respeito dos locais do mapa desse capítulo 2. Olhem só o que ele escreveu aqui. Alguém mais também acha, ou somente eu, que os locais do capítulo 2 são fusões de locais antigos do mapa? Então ele colocou o seguinte, que Litoral Límpido é a fusão de Paraíso das Palmeiras, mais Torres Tortas, Alameda Arborizada, Bosque Gorduroso, mais Suburbo Estrelado, Bosque Choroso, a fusão de Bosque Lamuroso, mais Cabana Sulitária, Pantano Gloop, é a Fábrica de Descargas, mais Lamaçal Nebuloso, Cidade da Cordilheira, Aldeia Alegre, mais Cidade da Sorte, aquele local, né, lá no sul do mapa, a fusão de Cruzamento da Sucata e Colinas Assombradas, Lago da Preguiça, Torres Neo, mais Torres Tortas, Doca Desleixada, Depósito Empoeirado, mais aquele local antigo no mapa, né, que tinha vários containers, Fazenda Frenética, a fusão de Terras Anárquicas e também Campos Fatais, Chaminés Chamuscantes, a fusão de Usina Urbana e também Galpões Gelados, e por último, né, Penhasco Praiano, a fusão de Cidades dos Tomates junto com Praia da Preguiça. Sinceramente, eu concordo bastante com algumas coisas que ele colocou aqui, realmente, na minha opinião, Paraíso das Palmeiras, se parece bastante com Litoral Límpido, que Aldeia Alegre é muito parecida com Cidades da Cordilheira, que Bosque Choroso me lembrou bastante mesmo, a mistura de Bosque Lamorioso, né, mais Cabana Solitária, enfim, achei um post bem interessante para ser mostrado aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião também, eu achei uma curiosidade bem bacana para ser compartilhada com vocês. E bom, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o evento ao vivo final dessa temporada, o evento do Apocalipse. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né, mas vale lembrar vocês que sim, nessa temporada, possivelmente, vai ter outro evento ao vivo, provavelmente no final do mês que vem, né, no finalzinho dessa temporada, que vai ter relação com a história do jogo. Tipo assim, na temporada passada, teve dois eventos ao vivo, o evento de Ano Novo, e também o evento do Star Wars. E nessa temporada, já teve o evento do Travis Scott. Então, já faz um bom tempo, né, que não tem um evento no jogo, em relação à história do Fortnite, à história da temporada, tá ligado? Então sim, possivelmente, no final dessa temporada, vai ter o evento chamado Apocalipse, né, que promete ser um evento muito, muito importante. Só que, tipo assim, como teve o show ao vivo do Travis Scott recentemente, e o evento foi simplesmente insano, tem um pessoal comentando que o evento final dessa temporada vai ser mais insano ainda. Só que, tipo assim, sendo bem sincero, eu acho que não vale a pena levar isso em consideração. Porque, mano, pra superar o evento do Travis Scott, vai ser bem difícil, né? Tipo, as loucuras que tiveram no evento foi muito da hora, a mudança de ambiente no mapa, né? Uma hora a gente tava nadando, voando. O evento foi uma experiência super insana, e eu acho que vai ser difícil, né, ele ser superado. Então, eu não acho legal, né, galera, com essa expectativa super alta pro evento final dessa temporada, achando que o evento vai ser melhor que o evento aí do Travis Scott. Não tô falando que o evento vai ser ruim, né, muito pelo contrário. Eu não duvido nada aí da capacidade da Epic Games. Eu acho que o evento do Apocalipse vai ser muito, muito bom também. Mas uma dica, né, que eu tenho que dar pra vocês, é que eu não acho, né, válido a gente com essa expectativa super alta, levando em consideração o evento do Travis Scott. Eu acho que vai ser mais legal a gente apreciar o evento, digamos que sem fazer essa comparação, tá ligado? De qualquer forma, aí, né, o evento final dessa temporada, com certeza, promete muita coisa. E olhem só, já que eu falei agora sobre o Travis Scott, eu quero falar sobre essa concept muito interessante, que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Alphonse. A ideia dele é de um novo estilo neon pra skin do Travis Scott. Todo mundo sabe que a skin do Travis no game tem dois estilos, o padrão, né, logicamente, e o estilo dele, né, com algumas partes, digamos que robóticas. E o estilo da concept dele é o estilo neon que aparece durante o evento ao vivo, aí, né, o show do Travis Scott. E, mano, eu achei essa ideia bem bacana, já que aquela parte, né, que fica neon, né, tudo colorido, tudo escuro, eu achei uma parte bem sensacional do evento. E, pelo jeito, a galera também gostou bastante dessa ideia, mas como se trata apenas de uma sugestão, né, logicamente nada confirmado, que esse novo estilo vai ser lançado no futuro de qualquer forma. e eu achei uma concept bem legal, né, pra mostrar pra vocês. Então, deixe embaixo nos comentários se você gostou também dessa ideia aqui ou não. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é pra esclarecer um pouco mais a teoria que o pessoal tá comentando muito na comunidade da possível volta do mapa do primeiro capítulo do game, quem sabe já na próxima temporada. Já que aparece, né, o mapa antigo durante o show do Travis Scott, aparece também no rosto da skin do Astrojack, então muitas pessoas estão acreditando nisso. Só que eu percebi que tem muitas pessoas comentando sobre o banner aí do Mark Reign lá no Twitter. Se vocês não sabem, o Mark Reign é um membro muito importante do Epic Games e o banner dele no Twitter, né, como dá pra ver na tela, são as skins do Pass da terceira temporada do jogo. Então, muitas pessoas, né, estão comentando que por conta do banner dele ser esse no Twitter, tá querendo indicar, né, que o mapa antigo vai voltar na próxima temporada, já que o banner indica a terceira temporada do jogo. Só que, galera, isso não indica nada, tá? Olha só o que o próprio Mark Reign comentou lá no seu Twitter, que faz muito tempo que ele mudou o banner, ele nem se lembra da última vez que mudou, tá ligado? Faz muito tempo mesmo. E ele comentou depois, se você está me seguindo para encontrar algum tipo de pista, né, ou dica aí oculta sobre a próxima temporada, alguma coisa assim, né, do futuro do Fortnite, você pode deixar de me seguir, eu não faço esse tipo de coisa. Então, tipo assim, ele já deixou bem claro que o banner dele não significa nada, não tá indicando a possível volta do mapa antigo do jogo, ok? Por isso, já quero avisar vocês que possivelmente o mapa antigo do jogo não vai voltar na próxima temporada, mas como eu falei, né, nada confirmado por enquanto, essa situação ainda se encontra em aberto, né, realmente, eu não duvido nada aí da Epic Games, mas eu acho interessante esclarecer algumas coisas aqui no canal, né, sobre essa teoria que tá sendo bastante comentada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. se você ainda não acompanhou o meu evento do Trolls Escort no jogo, como eu falei no começo do vídeo, o último show dele vai ser hoje à noite, às 7 horas da noite, então é melhor você não perder, né, tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande aí pros seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais para eles deixarem nos comentários as opiniões deles sobre os assuntos aqui também. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!